Quem nós queremos nos transformar? Em quem nós queremos nos transformar? Não é uma questão de o que eu quero ter, é quem eu quero ser. A transformação faz com que nós nos transformemos em outras pessoas, não que nós tenhamos mais coisas. Não é uma questão de ter, que isso está relacionado ao seu ego. É uma questão de ser, que é o que está relacionado à nossa alma, à nossa função aqui na Terra, à nossa capacidade e o nosso potencial de contribuição. Cada um de vocês tem uma importância aqui na sua experiência terrena. Cada um de nós, todos nós estamos aqui para contribuir uns com os outros. Todos nós estamos aqui para fazer juntos essa sociedade, a combalida humanidade, através do nosso amor e da nossa luz, através daquilo de melhor que cada um tem dentro de si. À medida que nós vamos dando vazão aos nossos desejos, em busca da realização dos nossos sonhos, de nos transformar em outras pessoas, nós estamos nos imbuindo de amor, nós estamos nos imbuindo de luz. E a nossa luz é justamente aquilo que vai ajudar a nossa sociedade, a humanidade, a se elevar, a se tornar também uma humanidade diferente da qual ela é hoje. Cada vez que uma pessoa se transforma, cada vez que um ser humano se eleva, toda vez que um ser humano consegue explodir de amor nessa terra, avançar, sair da casca da semente, criar raiz, suplantar terra e se tornar uma linda árvore que vai gerar frutos, toda a humanidade se transforma juntos. É assim que funciona. Cada um de nós que avançar um passo na sua evolução e no seu crescimento pessoal, toda a humanidade, de alguma forma, sente um impulso, a força e o amor do crescimento de uma pessoa. Todos sempre. Todos nós estamos absolutamente interligados. E por isso que é fundamental que você não tema, que você consiga vencer seus desafios pessoais, suas dificuldades pessoais, que você consiga romper a barreira das suas limitações e se torne o ser humano que você nasceu para ser, repleto de amor, repleto de grandeza. Vocês, todos vocês, são muito maiores do que vocês podem imaginar. Todos vocês, todos vocês, têm muito mais potencial de vida dentro de vocês do que vocês podem imaginar. Vocês não são seres humanos limitados, seres humanos que estão vivendo aí presos nas gaiolas construídas pelas nossas experiências de vida, pela sociedade que te impõe um entendimento de que você não consegue, de que você não pode, de que você tem que viver aprisionado no medo, na insegurança, na tristeza, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Pelo meu entendimento, pelos meus estudos, por tudo que eu estudei, por tudo que eu trabalhei, posso dizer com absoluta certeza, todo ser humano é uma representação divina aqui na Terra. Todo ser humano é uma representação de Deus aqui na Terra. São vários eu's, todos vocês, todos nós, tudo junto. É uma força espiritual potente de amor. Então, todos vocês, todos, sem exceção, vocês têm uma potência divina, uma capacidade de criação e de realização absolutamente impressionante dentro de cada um. Dentro de cada um, dentro de cada ser humano, mora um potencial de amor e de luz capaz de iluminar o mundo. Todos nós já sabemos que dentro de cada ser humano existem em média 10 octrilhões de átomos. 10 octrilhões de átomos. Você sabe o que é isso? É potencial de energia suficiente para se igualar a 14 bombas de Hiroshima. olha o que você tem dentro de você. Olha que loucura, a capacidade potencial que todos nós temos dentro de cada um de nós. Qual é a grande chave de nos transformarmos? Como nós rompemos as barreiras, as dificuldades, as gaiolas que nós vamos construindo em nossas vidas? como nós nos libertamos de tudo que nos prende emocionalmente, mentalmente, como nós fazemos para romper com tudo aquilo que nos prende para que nós possamos finalmente atingir o estado de grandeza que você nasceu para ter. Para que você possa se encontrar com quem você é de verdade e realizar as coisas absolutamente maravilhosas que você nasceu para realizar. Como nós rompemos? Através do aumento do nosso potencial interno de energia. A energia é a sua vida. Quando nós falecemos, o corpo fica como uma roupa. A energia que é a vida se esvai. nós simplesmente somos esta força potencial de energia. Isso é a vida. Essa é a nossa vida. Quando nós entendemos que nós somos simplesmente esta potência de energia e elevamos a nossa potência de energia como nós elevamos através do amor por nós cada dia cada dia um tijolo a mais na construção da casa do amor que nós devemos ter por nós todo dia gente um pouquinho de cada vez uma atitude que você toma em direção ao seu amor carinho e respeito uma decisão que você toma em benefício de você uma escolha uma escolha que você faça que vá te gerar amor cuidado carinho e respeito por você isso é a construção do ser humano grandioso que você vai se tornar é só isso elevar o seu potencial de energia amorosa por que o amor por que o amor porque simplesmente o amor cientificamente é comprovado como a energia mais potente que existe dentro de um ser humano e olha que coisa linda um universo inteiro feito de amor seres humanos que em sua energia essencial são feitos de amor pássaros os rios os peixes os animais as árvores as flores as estrelas o sol a lua é um universo inteiro feito só de amor você é isso você é o universo dentro de você são 10 octrilhões de átomos são mais de 100 trilhões de células só na sua mente são aproximadamente 86 bilhões de células neurais vivas inteligentes que estão trabalhando que estão trabalhando para te auxiliar a finalmente se tornar o ser humano grandioso grandiosa que você nasceu para ser tudo é energia gente nós não vemos nós captamos as vibrações emanadas pelo sol que geram a energia que nos capacita a enxergar nós não escutamos nós sentimos a vibração sonora dos ruídos música sons a nossa volta nosso cérebro decodifica tudo é vibração tudo é energia tudo então quando você desperta para essa realidade quando você entende quando essa ficha cai você vai sentir quando você tiver com a energia baixa com a sua força de vida baixa e vai sentir a tristeza a dor sofrimento culpa ressentimento tudo aquilo que nos incomoda tudo aquilo que nos machuca tudo aquilo você sabe porque você se incomoda com esses sentimentos você sabe porque o seu corpo se contrai quando você sente dor quando você está em sofrimento quando você está ansioso seu coração se aperta acelera fora do normal porque o teu corpo está querendo te dizer nós estamos com a energia baixa por favor aumente a energia teu corpo diz pra você está me machucando e nós precisamos nos sentir bem nós precisamos de luz de força precisamos aumentar nossa energia interna precisamos ter mais amor por nós o corpo é muito inteligente muito ele fica nos avisando avisa lá pra torre de comando que a situação aqui não está legal e aí ele vai contraindo isso vai gerando dores isso vai gerando incômodos físicos que nada mais é do que o seu corpo inteligentíssimo pedindo pra você resgatar sua energia pessoal ontem nós falamos sobre os desejos essenciais e eu tenho certeza que o desejo essencial de todo ser humano é a felicidade todos nós estamos em busca da felicidade você quer uma vida financeira melhor pra quê? pra ter mais felicidade? você quer um trabalho que você ame fazer? pra quê? pra ter mais felicidade? você quer ter uma família ou você quer ter um relacionamento? pra quê? pra ter mais felicidade? esse é o objetivo da essência de todo ser humano só que a felicidade ela está dentro de cada um de nós à medida que nós nos iluminamos através da nossa energia pessoal essencial quando nós extraímos aumentamos nossa energia nós nos sentimos abundantes em saúde em felicidade em prosperidade em tudo em nossa vida não há desafios não há barreiras não há nada nada na terra que possa segurar um homem uma mulher que estão refletos de força de energia de luz e de amor dentro de si nada não há desafios não há problemas que um homem um ser humano uma mulher não possa vencer através da força de amor criada dentro de si próprio não há quando você se acender quando você se turbinar quando você sentir esta carga de energia dentro de você aí você vai entender o que eu estou te dizendo a sua criatividade o seu cérebro ele se expande ele começa a trabalhar de uma forma melhor o seu corpo físico começa a funcionar melhor tudo dentro de nós se expande nossa coragem nossa fé nossa felicidade nosso amor tudo quando nós extraímos de dentro de nós a nossa energia então nossos desejos essenciais estão diretamente ligados a esta potência de energia é isso que faz com que nós possamos realizar qualquer tipo de desejo que você tenha dentro de você então é muito legal a gente se tocar disso não é que nós não temos desejos nós só não entendemos ainda não reconhecemos quais são eles mas todos vocês têm e estão realizando esses desejos a todo momento se deixar se permitir a alma fluir se permitir o amor invadir vocês e simplesmente confiarem nos desígnios maiores que guiam a todos nós seus desejos vão jorrar de dentro de você e assim você não vai se aguentar viver a vida sem realizá-los é uma questão é uma questão de se permitir se deixar quando nós nos entregamos não a esse diretor que está falando com vocês mas ao diretor maior o diretor da vida o diretor que criou vocês que criou a todos nós quando nos entregamos relaxamos respiramos e falamos estou em suas mãos você me deu a vida me conduza da mesma forma que um ator faz com o diretor ele se entrega porque se um ator não se entrega em cena ele vai ficar pensando ah mas aqui tem uma câmera será que eu estou fazendo bem será que eu não estou ah meu Deus mas essa roupa não é minha roupa é a roupa do personagem e o texto será que eu vou lembrar do texto são preocupações que tiram o ator da cena é igualzinho na nossa vida é do mesmo jeito quando nós nos entregamos e nos deixamos conduzir nós podemos finalmente embarcar nas nossas histórias de vida finalmente nós podemos desfrutar da nossa história finalmente nós podemos explodir de amor nessa terra ter amor é ter confiança é se entregar isso é amar amar quem você é amar a sua história amar a sua vida e principalmente amar o que virá daqui pra frente se você acha que existe por acaso não tem nada ocorrendo por acaso na sua absolutamente tudo tem uma razão de ser tudo tem uma função tudo tem uma um princípio de fazer com que você cada vez mais cada dia mais se trate com mais amor com mais carinho com mais respeito quando um ser humano aumenta o seu nível de amor próprio ele simplesmente está alcançando a sua divindade o seu potencial máximo tudo que acontece na sua vida tem uma intenção que você aumente cada vez mais o amor o respeito e o carinho com que você deve se tratar quanto mais cuidado quanto mais amor quanto mais carinho mais você estará usando da sua inteligência espiritual se eu estou me sentindo triste se eu estou me sentindo cansado se eu estou me sentindo abatido se eu estou vivendo aí de uma forma com dificuldades o que provavelmente vai me gerar doenças vai me gerar confusões vai me gerar todo tipo de perturbações problemas na vida porque eu estou quase morto vivo porque eu não estou acendendo na vida como nós fazemos para mudar o nosso estado emocional num estalar de dedos que é isso que vai mudar a vida de vocês vou passar agora para vocês vou passar nesse segundo para vocês pensa que vocês tem trilhões de células vivas dentro de vocês vocês acham que essas bichinhas gostam de ficar tudo lá nesse lugar como é que elas sobrevivem como é que elas reagem como é que o seu sistema imunológico reage se a sua energia está lá embaixo como você vai se livrar das dificuldades emocionais que você está vivendo se a sua energia está lá embaixo como você vai brilhar na história do filme da sua vida se a sua energia está lá embaixo como você acorda se arrastando e você acha que alguma coisa vai mudar na sua história vai mudar dentro de você é a energia é a força que você cria dentro de você que faz com que você se engrandeça que faz com que você aumente desperte os seus potenciais que vai deixar o seu medo na saudade que vai deixar a sua tristeza na saudade parte do passado que vai fazer com que você se desprenda do passado que só existe dentro da cabeça da gente e que te projete para um futuro absolutamente incrível que você nasceu todo ser humano nasceu para ter você tem dentro de você um sol você tem dentro de você uma estrela nossa se você soubesse quem você é meu Deus do céu se você soubesse o potencial que você tem dentro de você bastando apenas você subir um pouco o teu grau de energia interna quando você acorda o que você faz o que você faz a primeira coisa que você acorda como se prepara um atleta para cumprir uma prova como se prepara um ator para entrar no palco nós mudamos nossa energia através do nosso corpo da nossa fisiologia nós mudamos nossa energia através do nosso foco dos nossos pensamentos então a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós acordamos que ainda estamos naquele estado de sonolência aproveitando que os hábitos de pensamento ainda não acordaram o cérebro ainda está de alguma forma se levantando é fazer justamente um pequeno exercício um pequeno alongamento é já fazer alguma coisa que já nos tire da inércia que já faça com que a nossa energia fique diferente nós vamos entrar na cena da vida nós vamos iniciar o nosso dia a coisa mais preciosa que nós temos na nossa história nós nem sabemos se vamos estar vivos amanhã a verdade é essa aí eu ganho de papai do céu do universo a bênção de viver um dia e como é que eu agradeço ele papai do céu bom dia obrigado por tudo vamos lá viver mais um dia gente pelo amor de Deus como eu quero ter mais coisa na minha vida o que eu tenho um dia um dia que eu não sei nem se eu vou ter outro e eu começo assim aí eu vou ficando amargurado aí eu vou botando a culpa nos outros mas eu não estou reagindo eu não estou tomando a responsabilidade da minha vida eu não estou acordando de manhã e falando é hoje vambora vambora acordou vai começar e eu preciso fazer coisas maravilhosas nessa terra amar amar as pessoas amar o meu trabalho amar a minha vida ou então eu preciso trocar de trabalho ou então eu preciso correr atrás de melhorar minha vida financeira eu preciso correr atrás de melhorar minha vida financeira como eu tenho que trocar de emprego não está dando esse como quem ama a si próprio a vida ama ainda mais a vida sorri para quem sorri não perde isso não perde isso está preocupada não sei o que estou cheio de preocupação estou cheio de preocupação respira relaxa sorria vai preocupação ansiedade vai tudo embora é na hora então quer liberar a ansiedade quer liberar o medo quer liberar as coisas todas vocês estão reprogramados respira relaxa 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 relaxa